Olha, eu acredito que hoje você amanheceu com a dor de cabeça, que vem daqui, olha, isso aqui tudinho, aí passa aqui pelo pé da orelha, desce isso aqui, isso aqui tudo aqui, vem até aqui, chega você tá que não aguenta, quer um remédio? Vou dizer pra você, diga assim, olha, primeiro, inspire e respire, sugue o ar pelo nariz, solte pela boca, e cada vez que você fizer isso, você vai dizer assim, eu estou bem, eu estou com Deus. Eu estou bem, eu estou com Deus. Vai fazendo isso, faça uma experiência, tenho certeza que essa dor de cabeça que você tá sentindo aí, esse mal-estar, essa coisa ruim, vai passar a partir desse momento. Faça um teste, experimente.